Essa é a terceira vez que um chefe da Igreja Católica visita a ilha comunista. O Papa Francisco, que foi recebido no aeroporto pelo presidente Raul Castro, fica em Cuba até o dia 22, quando viaja para os Estados Unidos. Ele desempenhou um papel fundamental na reaproximação de Havana e Washington após mais de 50 anos de afastamento diplomático. O chefe da Igreja Católica celebra uma missa na Praça da Revolução neste domingo para milhares de cubanos.